E essa é uma ótima dica pra você poder comprar aquela prateleira bonita pra deixar na sua cozinha. Aliás, não é só cozinha não, não é, Andréia? Não, a gente usa só pra você fazer de tudo. Até pra uma loja também. Tudo, perfeito. Se você tem uma loja e quer colocar as prateleiras como essas aqui, que são cromadas, bonitas, são desmontáveis? Totalmente desmontáveis. Você pode ajustar na altura que você quiser. Essa que nós estamos vendo é uma medida, mas aqui eu vou passar preço pra você na medida de R$ 46,91 por R$ 1,80. Nesse caso, quanto custa? Três parcelas de R$ 144,00. Três parcelinhas de R$ 144,00. Fica bonito. Dá um outro astral. Não só pra sua casa, mas pra sua loja também, com toda certeza. Agora, o fogão quatro bocas. Você estava reparando, Andréia, que esse vidro aqui, ele é diferente, né? É, é vidro temperado. Ah, é temperado. Parece até um mármore, mas não é. É um vidro temperado, é australiano? É australiano. Esse fogão quatro bocas pra residência, que preço faz? R$ 1.146 também, três vezes sem juros. Em três vezes sem juros é bom, que facilita, fica mais fácil. Olha que coifa linda também. Eles têm aqui coifa e inox, tem vários modelos, né? Vários modelos, totalmente descontável também. Você fala, olha, o peso é super prático. Cai toda a gordura na caixa coletora. Ah, a gordura vem caindo aqui na caixa. É nessa caixinha aqui. A nesta. Aí você tira a caixa. E lava e pronto, tá limpa. Olha que maravilha, já não dá trabalho de ficar limpando, tirando filtro, essas coisas. Mais uma dica, quero passar o preço desse fogão aqui de três bocas. Quanto? R$ 700,00 pro shopping tour também, três vezes sem juros. E você vê que aqui é tudo de nós, né? Que é fácil pra limpar também. Isso. Então é só passar por aqui, eles te esperam de segunda a sexta, das 9h às 6h, sábado das 9h até as 3h da tarde, na rua Anhiaia, 637, no Bom Retiro. Diga o telefone. 3361-360 e 3361-3900. É a Raul San. E nós desejando a você... Feliz Ano. Feliz Ano. Feliz Ano.